Cabe aí que eu vou testar o microfone. Ah, ah, ah. Mano, eu pareço um... Um, sei lá, um delicano, uma gralha, mano. Mas vai, vamos pro vídeo, vai, moleque. Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. Normalmente não sei por que eu fiz isso, mas estamos aqui com mais um vídeo. E hoje eu quero reagir, galera. Um negócio que faz muito tempo, faz muito tempo aqui no canal. Aqui no canal não, eu do canal. Então por isso que eu tô gravando isso aqui do canal. Pra deixar isso registrado, o dia em que eu fui com o Moço Mike, essa pecinha maravilhosa. Mano, eu tenho admiração por esse cara, mano. Moço Mike tá aqui, ó, no meu coração, porque... Mano, só a gente sabe os rolê doido que a gente já deu em São Paulo, né, moço? Mas, mano, vamos fazer o seguinte. Deixa aquele gostei, pega esse vídeo aqui, manda pro Moço Mike falar que eu amo esse moleque e vamos pro vídeo, mano. O dia em que eu fui com o Moço Mike fazer uma tatuagem, mano. Bora. Seja bem-vindo ao vídeo. Olha como ele é bonitinho, mano. O vídeo do API é muito louco. Vamos, vídeo. Ó a fumiguinha, a fumiguinha. Mano, ó o tamanho da folha que a fumiga tá carregando, velho. Você tá doido, mano. Ó, ele fez... Ó o Crisão aí. Ó, abriu o tetinho do carro. Ó, o Sheikão, mano. Que saudade, mano. O Sheikão. Ai, mano, eu tenho que ligar pra tia Ana pra perguntar como que tá o Sheik, mano. A carinha dele. Quer ver? Crisão? Crisão, vem cá. Ó o Sheik. Olha como que ele olha. É o Sheik. É, é o Sheik. Mano, eu tô emocionado mesmo, mano. Galera, a gente tá aqui no elevador. Pra consertar a internet do monstro. Pra quem não sabe, eu morava no mesmo condomínio que o Mike e o Peck. E o... Acho que o Thaír. E também o Selbit. Meu moço. Sim, galera. Meu cabo tá dando um problema de mau contato. A gente vai ter que trocar a cabecinha daquele cabo de internet. A gente? Você. Mas eu vou fazer... O cabo que ele diz é o cabo de internet. Companhia. Vai fazer companhia, mano. Então até... Vai, Pocão. Vai, Pocão. Chegamos. Agora, gente, vamos ver a gente filmando. Galera. Momento tenso. Vai funcionar? Vai funcionar. Será que vai? Será que vai funcionar? Nem quer entrar o bagulho. Mano, meu remédio é melhor. Eu vi uma lusa ali. Mano, conectou, galera. Conectou? Nossa, muito bom. Vem pro bar, meu irmão. Obrigado, mano. Amo o som. Primeira vez que eu boto o cabo de rede. Ficou muito bom, galera. Parabéns. Mano, era a primeira vez que eu botava o cabo de rede, mano. Não, não. Agora vai. Fala o que você ia falar, mano. Pera aí. Galera, queria agradecer do fundo do meu coração ao Andrei por ter arrumado a internet. Porque eu estava passando por problemas terríveis com a internet. Porque se eu dar um trisquinho naquele cabo, a internet caía. Mas um grande ser, um grande homem, uma grande pessoa consertou a minha internet. E o nome desse cara é Andrei Spock. Meu nome é Andrei Spock. Me dá um abraço. Espera, espera. Obrigado. Mano. Detalhe, galera. Depois de três, dois anos, eu morei nesse apartamento aí, mano. A gente está indo fazer a tatuagem dele. Hoje o moço vai fazer uma tatuagem muito bacana. Eu acho que vai ficar bacana, né? Então, vamos acompanhar porque... Mano, não sei o que vai acontecer. Como diz o Cossiello, esse programa tá um absurdo. Tá um absurdo. Então, pessoal, tá aqui, ó. Meio que o decalque, que chama isso aqui, eu acho. Que ele meio que vai o molde onde ele vai passar a máquina em cima. Vou fazer um sol e eu vou explicar o sentido e o porquê das tatuagens no final do vídeo. Então, assista até lá, hein? Olha lá, olha o solzão. Mano, ai, esse barulhinho! Mano. O moço tem coragem de padrão, né? É o moço tem que ter. Ó, mano. O risco é que nem uma maravilha, mano. E a moça tá de boa? Tô de boa, mano. Tô doendo demais dos últimos ataques. Mas você tá praticamente pronta. Não, não, tô ganhando tanto, não. Tá tranquilo. Tô terminando, tá só a 90%, eu acho. A cara dele de tranquilidade. Galera, ele tá cruzando as pernas, mano. Segura o cinto, cruza as pernas. Nossa, é um mordinho. Mano, ele tá... Galera, não tá nada tranquilo ali, não. A gente cagou. Ó, ó, a vista maravilhosa. Olha a selva. A vista que a gente tinha. Galera, olha... Já mudou o dia. Já mudou o dia desse vlog, mano. Porque os vlogs do AP eram aleatórios. Pra você ter ideia, esse vídeo tá com um milhão e quinhentos mil visualizações, mano. O que é que eu tô aqui, ó? Dorli, Cauêzinho... Cauê. Bom... Ah, caramba, Cauê. O Cauê aqui era bonitinho. Você tava na Suíça, não, viu? Tava, mano. Voltei, voltei em morro. Carregando a tocha. Como que foi lá? Mano, foi legal. Ela é bem quente. Mano, o Cauê, ele foi carregar a tocha olímpica. Ele pegou um avião, desceu na Suíça, no aeroporto. Pegou a tocha e voltou. Ele só pisou na Suíça, literalmente. Tá ligado? Não, mentira. A gente pegou a chama olímpica. A tocha, mano. A chama olímpica é o que bota em cima da tocha. Galera, o Cauê ficou pilhado, mano. Ele ficou, mano, muito, tipo, eufórico com o que era a cidade lá. Não, não, não. Isso daqui lá não tem, tá ligado? Lá é outro nível. Sim, lá é bom. Bom, eu vou voltar pra lá. Eu tentei e o Spock também falou que vai. Vou, vou. Doze horas de avião. Vai lá, migão. Você vai de busão, ó. Vou. Doze horas de avião. Tô lá já. Porque você tem ideia, galera? Eu no avião dá até piriri, mano. Sai fora. Doze horas, doze horas. Eu vou de barco. Não, se for de... Como é que é de barco? Mano, de avião, velho. Se a de avião já é doze horas... Quanto tempo demora pra ir de barco pra Suíça, mano? Eu vou procurar aqui, ó. Mano, eu vou ver de Uber. Tá aqui, ó. A Uber não consegue nem colocar taxa aqui, ó. Não consegue. Mano, não dá. Não tem taxa. É, deixa pra lá. Imagina, mano, de ônibus. Você deve demorar mais de, tipo, uns cinco dias pra você chegar. Não, não, não. Não, acho. Nossa, pelo menos. Mas assim, de barquinho... Não, não dá de barquinho. Vai pra ele tremer o carro, viu? Não rola barco. Vai pra ele tremer o carro, viu? Ai, ai. Eu acho que de carro também não dá, né? Não dá, não, não. Não dá, 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 não. Mas assim, tem que ser um barco. Tem que ter um barco. Eu acho que barco também não dá, não. Porque vai passar, eu acho, o Oceano Atlântico, né? É. Se não me engano. Galera, comenta aí. Eu quero ver... Hora da pergunta. Eu quero ver os estudiosos aqui do canal. Já deixou o gostei? Se não deixou, mano, deixa o gostei aí pra ajudar. Na moral. Porque, mano, agora eu vou abrir a sinceridade pra vocês. Eu preciso que vocês apoiem deixando o gostei, os comentários, pra que o YouTube entenda que o canal ainda é relevante. A gente não tá passando por uma boa fase, tá bom? Então, eu preciso, verdade, de coração, que vocês ajudem o Pocão, mano. Eu sei que eu já pedi ajuda pra vocês outras vezes, mas tô pedindo de coração. Deixa o gostei aí e comenta no vídeo, mano. Comenta uma, duas, três vezes pro YouTube entender que você gosta do canal e indicar o canal pra outras pessoas, tá bom? Obrigado. E comenta aqui embaixo qual que é o oceano entre o Brasil e a Suíça. Dori, sabe o que eu tava falando pro Pocão aí hoje? Oi. Eu tava falando, mano, tipo, de animais marinhos, velho. Não existe, não existe. A galera, galera, ó, bota aí nos comentários. A galera acha que não existe extraterrestre, mas existe animal, tipo... Não, então, ó, eu tenho uma teoria... Lógico que o Megalandão existe, mano. O Megalandão existe, o Tubarãozão gigante, mano. O Tubarãozão gigante existe, mano. Eu tenho uma teoria de que, assim... Nossa, o sol tá na minha cara. Eu tenho uma teoria de que, assim, é... Já existiu vários alienígenas... Não, existe aí. Calma, calma. Calma. Volsa a teoria. É que, assim, já existiu vários alienígenas. Só que passou muito tempo, muito tempo. O título desse vídeo vai ser... É o Cris mexendo. A tatuagem do moço Mike... E... Existe ET? E todos eles morreram. E só sobrou meio que a gente. Então você acha que você é um ET. Não, não, porque, tipo assim, a gente tá meio que no final, sabe? A gente não... O tempo do ser humano no universo é muito pouco... Mano, o que o Dodô tinha esse dia, mano? Não tô conseguindo entender. ... em relação a tudo. Então, tipo, por que eles não vieram até hoje? Entendeu? Pra mim, eles passaram, viveram a época dele que nem Star Wars. Você acha sobre isso? E aí a gente foi... Aí a gente meio que foi rebutado, sabe? Muito, muito bem feita essa teoria. É, não? Essa teoria aí foi muito bem basada, assim. Eu percebi que ele tem vários conceitos. Então tá bom. Você acredita em um ET ou não? Acredito. Eu não, peraí. Eu não consigo fazer isso. Faz com a outra mão, calma aí. Eu vou fazer assim, ó. I love... Vindo da longa próspera. É nóis. É nóis. É nóis melhor, né? Spock, vindo da longa próspera. Se um dia, ó, o dia... Mano, pensa nisso, olha a brisa, ó. Galera, imagina, um dia... Pode ser que o ET tá vendo esse vídeo. ET, se um dia você tá vendo isso aí, é nóis. Mano... Não sei o que tá acontecendo, velho. Galera, outro dia... É na moral, na moral. Falando um papo sério com vocês. Limpar a casa, dê valor à mãe, velho. Porque vocês não têm noção do trabalho que dá, velho. Mas antes disso, vou falar pra vocês que o ET tá... Não, vou falar que o ET tá limpo. Tá limpinho, tá limpinho. Tá tudo limpinho. Olha só. Bonitinho. Arrumado, ó. Tá tudo limpinho. Olha lá. Bonito. O chão ali era marcado daquele jeito mesmo. Padrão, galera. E agora, o que eu vou fazer? Olha lá, olha lá, o ET tá limpo. O ET tá limpo, o ET tem que ficar aqui dentro, né? Então, o ET tá limpo. E só do monstro! Olha isso, querido. Olha, chegão. Olha, chegão. Olha, como ele gira, parece uma bebida. Olha aí, olha aí. Corre, 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 Vi. Corre! Aê, moleque! Ele fala... Tá com sono? Tá com sono, filho? Onde você vai? Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou. Mano, que saudade, velho. Que que é isso? Vem cá, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Coisa linda do pai. Tá com sono? Tá com sono? Vamos dormir agora? Vamos dormir? Vamos sonecar um pouquinho? Quê? Ah, tô daqui. Mas, galera, é agora que eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês são pessoas incríveis. Um beijo, um abraço do Mano Pó. Não esqueça de deixar aquele gosteio pra deixar o foco de coração quentinho. Um abraço e tchau. E aí Um abraço. Um abraço.